Estou de volta para o 11º dia consecutivo de gravação da Saga dos 300 Exercícios. São 10 exercícios de concurso público todos os dias, isso mesmo. Esse é o 11º dia de 30 da Saga dos 300 Exercícios. E eu vou direto para os exercícios. Vou começar aqui com uma questão da prova da FUMARC, cobrada na prova de Tabelhão de Minas Gerais em 2012. Para você que não me conhece, eu sou Paulo Machado, advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador do programa Tropa da Aprovação, que aliás vai abrir inscrições em setembro. Fique ligado. É o seguinte, questão número 101 de 300 do nosso desafio. Isso mesmo, queridão. Se você rolar minha página do YouTube para baixo, meu canal, você vai perceber que eu já mandei aí nada menos do que 100 exercícios antes daqueles que eu farei agora. Vamos lá? Foco na aprovação. Bom, a questão é a seguinte. A delegação do notário, a delegação do notário ou do oficial de registro, não se extinguirá, não se extingue pela letra A, pela renúncia? Letra B, pela invalidez? Letra C, pela lei 89, 35 de 94, artigo 35? Ou não se extingue pela letra D, pela aposentadoria compulsória aos 70 anos? O que que não é causa de extinção da delegação? Essa é a pergunta. Renúncia, invalidez, lei 89, 35, artigo 35, ou aposentadoria compulsória aos 70 anos? Letra A, B, C ou D. Responde para mim. Letra D, pessoal. Tudo aqui é causa de extinção da delegação. Renúncia é causa de extinção da delegação. Invalidez é causa de extinção da delegação. Lei 89, 35 também é causa de extinção da delegação, artigo 35. Que fala do processo administrativo e da sentença judicial transitar do julgado. Agora é o seguinte. Queridão, eu já tenho falado aqui nos exercícios o seguinte. O tabelhão ou o registrador, eles não estão sujeitos à chamada aposentadoria compulsória. Que está prevista para juízes, para desembargadores, até mesmo para ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se o camarada tiver saúde aí, meu amigão, 90 anos, 100 anos, ele vai estar com o cartório dele sem perder a sua delegação. Agora, se ele renunciar, ele perde. Se ele ficar inválido, é possível sim, a perda. E pela lei 89, 35, artigo 35, ele também perde. Então, essa foi a questão 101. Vamos para a questão 102 de 300, a nossa número 2 de hoje. Questão número 2 é a seguinte, deixa eu pegar. Questão 102 de 300, número 2 de hoje. Prova de Minas Gerais para tabelhão, feita pela EGF. Podem ser levados a registro, é certo. Olha só, eu vou te dar aqui 4 opções. Só tem uma que não pode ser levada a registro. Eu quero que você me diga aí na sua casa qual é que não pode ser levada a registro. Vamos lá, ó, podem ser levados a registro, é certo. Os nascimentos, letra B, óbitos, letra C, interdições e letra D, acidentes automobilísticos em que haja deformação física de eventual vítima. Fala para mim o que que não pode ser registrado, hein? Fala para mim, é o nascimento, é o óbito, é a interdição ou seria o acidente automobilístico em que haja deformação física de eventual vítima? O que que não pode ser levado para registro? Letra A, letra B ou letra C ou letra D? É só lembrar do artigo 29 da lei 6015. Artigo 9 também do Código Civil. Letra D. Pessoal, é lógico que o nascimento pode ser registrado, o óbito pode ser registrado, tem que ser registrado, né? A interdição também tem que ser registrada. Agora, acidente automobilístico em que haja deformação física de eventual vítima, não há essa menção no artigo 29. O artigo 29 fala em nascimento, casamento, óbito, emancipações, ausência e morte presumida, opções de nacionalidade, estava no artigo 29, sentença que deferir legitimação adotiva, ok? Tudo isso vai ser registrado segundo o artigo 29 da lei 6015 e segundo o artigo 9 do Código Civil Brasileiro, ok? Essa foi a questão 102 de 300, a resposta letra D. Vamos para a questão 103 de 300, a número 3 de hoje, que diz assim, ó, prova para a tabelhão de Minas. Serão averbados, serão averbados. Veja, que a questão anterior nós perguntamos o que seria registrado. Agora vamos ver o que vai ser averbado, o que vai ser averbado. Serão averbados, é certo, vou te dar quatro opções. Sentença que decide, nulidade ou anulação de casamento, vai ser averbado ou registrado? Letra B, emancipação, averbação ou registro? Alteração ou nome ou abreviatura de nomes, vai ser averbado ou registrado? Letra D, sentença que decide o restabelecimento da sociedade conjugal, vai ser averbado ou vai ser registrado? E aí, letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra, fala para mim. E aí, emancipação, registro ou averba? Sentença que decide nulidade ou casamento, registro ou averba? Alteração ou abreviatura de nomes, registro ou averba? Sentença que decide o restabelecimento da sociedade conjugal, registro ou averba? E a questão, galera, e aí, fala para mim? É a letra B. Galera, serão averbados com exceto, emancipação. Tudo que eu falei aqui vai ser averbado, só que emancipação vai ser registrada, você podia responder com base na questão 102. Emancipação é causa de registro. Agora, sentença que decide nulidade ou anulação do casamento, alteração ou abreviatura de nomes, assim como sentença que decide o restabelecimento da sociedade conjugal, tudo isso é causa de averbação. Bom, me valendo aqui, pessoal, da lição de Martelias Eldeves, que eu sempre tenho citado aqui nos meus vídeos, eu vou te falar sobre registro, averbação e anotação. Olha só, na esteira de entendimento de Martelias. Ó, registro consiste no acento principal e se refere aos principais fatos ou atos inerentes à existência da pessoa humana. Isso é o registro. Segundo o Reinaldo Veloso, a averbação, agora a averbação, é a consignação de uma alteração posterior no teor do registro. Beleza? Então, veja o registro, registro, nós vimos, consiste no acento principal e se refere aos principais fatos ou atos inerentes à pessoa humana. Já a averbação é uma consignação de uma alteração posterior no teor do registro. Beleza? E ainda dá para falar em anotação. Anotação é a simples remissão a um outro registro relativo à pessoa natural registrada. Beleza? Então, com a ajuda aqui de Martelias, de Reinaldo Veloso, dentre outros, estamos definindo aí também registro, averbação e anotação. Se liga nisso aí, porque caiu na segunda fase da prova de tabelião do estado do Piauí. Beleza? Então, essa foi a questão número 103. Eu vou agora para a questão número 104 de 300. A saga continua. E se você estiver gostando, aperta o botão do curtir e comenta aqui embaixo, a saga dos 300. Essa é a forma que você contribui para esse trabalho gratuito. Se liga galera, vamos agora aqui para a questão, como eu disse, 104 de 300 a número 4 de hoje. Que diz assim, para o reconhecimento de sua paternidade, o filho maior e capaz deve dar seu consentimento. Verdadeiro ou falso? Para o reconhecimento de sua paternidade, o filho maior e capaz deve dar seu consentimento. Verdadeiro ou falsa essa questão? E aí? Responde para mim aí. E aí galera? Responde para mim. Voltei. Questão verdadeira ou falsa? Saiu aqui, deixou achar. Questão verdadeira, pessoal. Nos termos do artigo 1614 do Código Civil. Para o reconhecimento de sua paternidade, o filho maior e capaz deve dar o seu consentimento. Tá no 1614 do Código Civil. É o entendimento do legislador. Perfeito? Fica ligado, porque eu já vi essa cair em vários concursos. Primeira fase, segunda fase, até mesmo em prova oral. Show? Anotou aí? Então vamos lá. Vamos para a questão número 105 de 300. Que foi uma questão contrada na prova de Itabeneu de Minas. Feita pela... Concurso feito pela EGF. Ó, as relações não eventuais, as relações não eventuais, não eventuais, entre homem e mulher impedidos de casar, constituem o quê, galera? Essa para quem é civilista é fácil, né? É namoro? Letra A. É concubinato? Letra B. É união estável? Letra C. Ou é casamento religioso? Letra D. E aí? 1.727 do Código Civil diz que é concubinato, ok? Se você pegar lá o 1.727 do Código Civil, você vai ver que as relações não eventuais entre homem e mulher que estão impedidos de casar, constitui concubinato. Essa foi a nossa questão número 105 de 300. Vamos embora para a nossa questão número 106. Questão número 106 de 300 diz assim, o registro da emancipação, bem como o da interdição, são feitos no livro B. Nos termos do artigo 33 da Lei de Registros Públicos, verdadeiro ou falso? Registro da emancipação, bem como o da interdição, são feitos no livro B. Nos termos do artigo 33 da Lei de Registros Públicos, verdadeiro ou falso? E aí, gente? Emancipação e interdição são feitos, são restrados no livro B? Falso. Esse registro é feito no livro E. Galerinha, lá no Registro Civil nós temos os livros A, livro B, livro B auxiliar, livro C, livro C auxiliar, temos livro D, temos livro E e emancipação é registrado no livro E. Livro A fala do nascimento, livro B fala do casamento, B auxiliar fala sobre o casamento religioso, livro C, livro C fala sobre morte, livro C auxiliar fala sobre o natimorto, livro D fala sobre proclamas, e o livro E fala sobre interdições e outros, blá blá blá, outros atos, né? Perfeito? E, dicas de passagem, no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, do primeiro subdistrito da sede da comarca do domicílio do emancipado, serão registrados em livro especial as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem em relação aos menores domiciliados. Dicas de passagem que esse livro é, ele tem 150 fones, podemos, juiz competente na sua marca de ganho de movimento, autorizar seu desdobramento pela natureza dos atos que nele devam ser registrados em livros especiais, é o que diz o artigo 33, parágrafo único da lei 6015. Perfeito? Se ligou no movimento? Então, essa foi a nossa questão número 106 de 300, questão falsa. Então, vamos embora! Letra, é... Desculpa, questão número 107 de 300, questão número 107 de 300, vem comigo! Queridão, a emancipação legal, a emancipação legal, que está no parágrafo único do artigo 105 do Código, do artigo 5º do Código Civil, independe de assentamento específico, produzindo efeitos desde logo, a partir do ato ou fato que a justifique. Verdadeiro ou falso? E aí? Vou dar um tempinho para você pensar aí. Fala para mim. Já pensou? Eu poderia ter deixado pausa, eu estou pegando aqui um artigo da 6015, que eu estou querendo ler para os senhores. Mas, não deixei separado aqui, deixa eu ver se eu encontro com facilidade aqui. Lei 6.015. Olha só. Tudo bem. Era só para citar para você que os livros que eu estava mencionando estão aqui no artigo 33, no artigo 33 da lei 6.015, que diz que haverá em cada cartório os seguintes livros, todos com 300 folhas cada um. O livro A de registro de nascimento, o livro B de registro de casamento, como eu falei para vocês, o B auxiliar de registro de casamento religioso para efeitos civis, o C de registro de óbito, como eu já tinha falado, o C auxiliar, registro de natimortos, o livro D de registro de proclama, todos com 300 folhas. Aí, o parágrafo único vai falar desse livro E, que vai ter 150 folhas, como eu já tinha lido para vocês, podendo o juiz competente autorizar seu desdobramento pela natureza dos atos, que devam ser registrados. Perfeito? Então, os livros A, B, C e D, assim como B auxiliar e C auxiliar, eles vão ter 300 folhas a princípio. E o livro E, 150 folhas, detalhe, esse detalhezinho que eu queria pegar para vocês aqui. Ok? Questão 107, verdadeira ou falsa? A emancipação legal independe de assentamento específico, produzindo efeitos desde logo, a partir do ato ou fato que eu justifique. Verdadeiro. Pessoal, cuidado de você não confundir, hein? Nós temos a emancipação voluntária, aquela concedida pelos pais, a emancipação judicial, aquela concedida pelo juiz, e temos também a emancipação legal, que é aquela que acontece quando o que está previsto lá no artigo 5º, parágrafo único, acontece. Então, muito cuidado, porque a emancipação legal, ela não depende de registro. Por exemplo, o camarada contraiu o matrimônio, ele casou. Se esse indivíduo casou, galera, estamos diante de uma emancipação legal, você não precisa nem fazer registro desse acontecimento para que ele automaticamente esteja emancipado. Outra situação é a economia familiar. O camarada com 16 anos, ele já consegue se sustentar, já consegue trazer alimento não só para ele, mas como para a sua família. Esse indivíduo está emancipado por força do que dizia a lei. Ou então, colo grau em nível superior, o cara terminou o curso de direito com 17 anos. Emancipação legal, inclusive não depende de registro. Beleza? Questão correta, 107. Questão ser de 8, de 300 a número 8 de hoje, diz assim. Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la de ofício ao oficial de registro, se não constar dos autos, haver sido efetuado este dentro de 8 dias. Verdadeiro ou falso? E aí, o juiz tem que comunicar? Só mais uma vez para você. Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la de ofício, sem que ele seja provocado, ao oficial de registro, se não constar dos autos, haver sido efetuado este dentro de 8 dias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro no tempo do artigo 91 da lei 6015. Deixa anotado aí, porque aqui já está anotado. Essa pode ser a questão que leve você para o local mais alto do concurso. Vamos para a questão agora, número 109, penúltima de hoje, 109 de 300. Amanhã tem de novo. 109 diz assim. É possível, 109 de 300, questão cobrada ainda lá no concurso de tabelhão de Minas. É possível a correção de erros de grafia em assentamentos de registro civil pela via administrativa, que será processada junto ao próprio cartório do local do registro, independentemente de pagamento de selos e taxas. Verdadeiro ou falso? Essa é tranquila. Basta levar no artigo 110 da lei 6015. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pessoal, aqui é o texto da lei, tá? É possível a correção de erro de grafia, erro de grafia em assentamentos no registro civil pela via administrativa. Administrativamente você pode consertar. Beleza? Paulo com dois ossos, por exemplo. Você vai lá e conserta. Isso pode ser feito de forma administrativa. Isso será processado junto ao próprio cartório do local do registro, independentemente de pagamento de selos e de taxas. Beleza? Show de bola? Então tá. Vamos para a questão número 110 de 300, a número 10 de hoje. É, queridão. E se você estiver gostando, aperta o botão do curtir. E tem mais, querido. Se você quiser receber esses vídeos todos os dias, basta você se cadastrar no link que vai aparecer aqui embaixo, na descrição, professorpaulobachado.com.br barra capítulo. Coloca seu e-mail aí que todo dia você recebe as minhas mensagens no seu e-mail. Olha só. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges. Ressalvado os direitos de terceiros. Verdadeiro ou falso? Gente, é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges. Ressalvado os direitos de terceiros? E aí? Eu e minha esposa estamos casados na comunhão parcial. Podemos mudar para comunhão universal ou para separação obrigatória de bens? É possível isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Basta você lembrar do artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. 1639, parágrafo 2º do Código Civil, permite a alteração do regime de bens. Principalmente nessa situação aqui, pedido motivado de ambos os cônjuges. A autorização judicial é possível mudar? É perfeitamente possível. Beleza? Então é isso, querido. Com isso eu me despeço. Beijo no coração. Amanhã eu te aguardo aqui neste mesmo canal. Compartilhe, avise com seus amigos aí. Eu vou aqui escutar André Valabel, que está muito legal. Beijo no coração. Tamo junto.